Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Juntou com a amiga, ela faz o movimento E a tropa tá passando, e elas tão jogando A tropa vai passando e vai orçando Vai passando e vai orçando E elas tão gostando, olha que baile gostoso Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Joga a bundinha pra frente, joga a bundinha pra trás Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Joga a bundinha pra frente, joga a bundinha pra trás Juntou com a amiga, ela faz o movimento E a tropa tá passando, e elas tão jogando A tropa vai passando e vai orçando Vai passando e vai orçando E elas tão gostando D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Só material, só material, só material Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Ela joga a bundinha pra frente Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Juntou com a amiga, ela faz o movimento E a tropa tá passando, e elas tão jogando A tropa vai passando e vai orçando Vai passando e vai orçando E elas tão gostando, olha que baile gostoso Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Joga a bundinha pra frente, joga a bundinha pra trás Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Joga a bundinha pra frente, joga a bundinha pra trás Juntou com a amiga, ela faz o movimento E a tropa tá passando, e elas tão jogando A tropa vai passando e vai orçando Vai passando e vai orçando E elas tão gostando É na funk do momento, bota, bota pra bombar